Nothing more for you em um dia e tá de pé com um sorriso no rosto Pois é, Nelson, deu para dar uma descansada a tarde, e agora tô meu último dia e tamo, tamo animado Tem tudo hoje, até as quatro da manhã É isso aí, carnaval de Santo Antônio mais uma vez quebrando paradigma maravilhoso, Nelson Ribeiro Cinco dias de festa Cinco dias de festa, sim Cinco dias de festa é, foi cinco dias muito bom aqui do Carnaval do Santo Antônio. João Oliveira, eu tô aqui com a Janaína, esposa dos últimos integrantes do Pelô Meus Sábio, que faleceu. Qual que é a sensação de que o primeiro Carnaval tem seu esposo? É muita emoção, porque ele deu a vida dele pro grupo. Então assim, foi muitas emoções todo esse tempo. Cinco dias de festa, você curtiu os cinco dias aqui em Santo Antônio? Infelizmente não, porque é um grande jogo de destaque. Como que tá? Como foi ele na Avenida Sábio? Na realidade, o Bloco Pelô Meus Sábio tá retornando de um bom tempo, né? Sabe que a pandemia teve, a gente teve o falecimento do presidente nosso, do Pelô Meus Sábio, que é meu irmão Júlio, e hoje nós estamos encerrando um Carnaval que foi com muita alegria. Vice-prefeito, qual que é a sensação de curtir o Carnaval na Baixada Cuiabana? Há uma sensação de alegria muito grande. Lá no nosso município foram três dias de grande alegria, e hoje eu vim prestigiar aqui no Bloco, Pelô Meus Sábio. Bebê, curtir, como bom, todos os bulhões, no Carnaval de Santo Antônio, no Bloco, Pelô Meus Sábio. Eu sou uma das fundadoras e irmã do Frank Pitbull. O Carnaval aqui em Santo Antônio, e pra mim tá sendo maravilhoso. Ainda no Bloco, Pelô Meus Sábio, como que é essa sensação? Ai, cê sabe, né? Senhor de Oliveira, fiquei sabendo, no Emissora Nacional, no Cadabas e Trevesa do Programa Variedade, dia 25, lá no Milhão na Globo, quando eu moro em São Milhão na Globo, dia 25. Gente, quem não veio perdeu, tá maravilhoso, tudo de bom, bem família, tudo de bom. Ó, os bulhões que não veio pra Santo Antônio, ó, perdeu. Os garanhos da madrugada, vai hoje até que horas aqui em Santo Antônio hoje? Hoje em Maranhão, já tem as três horas da manhã. Tá maravilhoso, um dos melhores carnaval da bachada, Cuiabona. Cinco dias sem parar, onde que tá essa energia? Aqui é Pantaneiro, Santo Antoniense, de Barão de Melgás. Olha, eu quero saber o pique da senhora até agora, cinco dias de festa, cinco noites, aquele gás ainda que não tem hora pra acabar ainda. Não tem hora pra acabar, Santo Antônio, eu acho que foi a melhor festa de carnaval do Mato Grosso. Olha, aonde que tá essa energia? Cinco dias pulando. É massa, você sabe que eu amo o carnaval, eu amo ser feliz, eu amo dormir. Calma, mas saudade, bicho à toa. Cinco dias de festa, você tem que arco a das três horas da manhã? Tenho. Hoje você só vem curtir, não vem cantar, não vem fazer nada hoje. Não, sim, já já tem pissura, hein, numa hora da manhã. Quero ver você cantar, não vai cantar hoje? Já, já subimos, já fizemos. Último dia de carnaval, a voz já tá indo pro p***. Aonde que tem fôlego pique pra dançar os cinco dias em Santo Antônio? Tem que ser Pantaneiro, né? Você tem tanto gás ainda pra dançar até às quatro da manhã? Tenho, tenho até mais se puder, hein. Fico até sete ou até amanhecer. Olha, João da Oliveira, a prefeita Franciele, olha que ela tá de parabéns. Eu quero saber com a senhora, os cinco dias de festa, os cinco dias teve lanche pros músicos que vieram tocar aqui em Santo Antônio? Sim, os cinco dias tiveram lanche. Páscoa Adão, pega as imagens, olha, é, João, eu tô, é lanche de artista nacional. Não é lanche regional, é lanche de artista nacional. Os cantor nacional, quando vem aqui em Cuiabá, é tudo isso. É tudo preparado pela senhora? Sim, pela minha equipe, né? João, aqui é a cozinha de apoio aonde que os artistas regional recebem no camarim. Agora vamos lá no camarim pra você ver. Agora já pensou, prefeita, a senhora tá de parabéns. Olha que aqui é o camarim que a gente teve lá do último show lá, ontem lá na Munhoz Mariano. Tinha tudo isso aqui, ó, camarim de rico. Olha, os músicos regional, é bem tratado aqui em Santo Antônio. João, imagina, olha pra achar esse homem, deu o que fazer aqui em Santo Antônio. Já fui na beira do campo, na beira do rio. Eu quero saber aonde que o senhor estava. Já fui na beira do campo, beira do rio, aonde o careca estava aqui em Santo Antônio. O careca tava trocando de roupa. Careca, hoje o público tá aí ansioso pra ver o Fissura. Quantos anos já na frente do Fissura? Ah, já vai fazer uns 20, 22 anos já na frente do Fissura. Você tá chegando no camarim, tá tudo isso de golozeima, um buffet, olha, é show a nível nacional. Qual que é a sensação de receber esse carinho da prefeita aqui de Santo Antônio? Cara, eu sinto assim, lisonjeado com tudo isso. Porque isso mostra que a galera tá dando valor no pessoal da terra, né? Qual que é, careca? A música do carnaval. Tem que ser, né? A música do carnaval. Vem desde o santo, vai que eu vou jogando. Vem, ela me pede mais. Não para não, meu bem. Fissura, 20 anos. É quase a idade do programa Variedade, né? A Fissura tem história, né? Em Cuiabá, em Mato Grosso, sempre essa parceria. O Jé e o careca. Então é uma banda assim que a gente tem que respeitar, né? Eu queria tocar pelo menos uns 4 dias, né, Jé? 5 dias. 5 dias já, mas tá bom. Hoje explodiu com tanta alegria, com tanta explosão. Tá vindo aí a ofissura, nós da banda Mundarel fazendo aquele sucesso e vocês junto com a gente. Nós fazemos o mesmo tratamento, até porque nós também temos que valorizar o nosso pessoal daqui, né? Vem, ela me pede mais. Vem, ela me pede mais.